e fala rapaziada bem-vindos a mais um vídeo aí e se você gosta de prima ou é proprietário de prima toma que lá vem vídeo negócio é o seguinte postei um shorts aí há poucos dias mostrando como tava a transmissão ali da roda parte quando se tira o cubo da roda ali a roda da moto você tava uma situação bem feia então vou mostrar para vocês aqui que é o seguinte que que é basicamente o serviço aqui quando dá algum BO ali ó tá desculpa é uma bagunça aí pessoal que eu tô no meio do corpo já aqui tava um estado cala mano tava muito sujo pode ver que tem uns pontos ainda que nem saiu mas já lavei tentei lavar tudo aí certo nem terminei ainda tem muita coisa que é só para montar bom que que vocês vão ter dificuldade aqui porque ela começa a vazar por aqui ó pessoal tá ela começa a vazar por aqui vocês vão ter que colocar rolamento novo e esse rapazinho aqui ó retentor novo tem muita gente que confunde acaba fazendo coisa errada esse retentor vai desse lado lado de cá ok e ele vai não vai nessa posição ele encaixa nesta posição assim ó lá dentro ok que essa parte aqui do retentor é quem vai pegar aqui nessa parte do eixo aí onde tá marcado nem lá vê o eixo ainda tá vendo onde tá marcado aí é aí onde ele vai pegar e é por onde vaza ok mas a gente tem que lavar tudo novamente deixar tudo certinho o rolamento você encontra em qualquer lugar aí tá pessoal 35 40 conto você compra um rolamento desse o retentor a mesma faixa de valor aí 35 40 conto é um retentor é número 35 47 e aqui é um 6205 fechou acho que é isso meu irmão 6205 eu acho que é isso deixa eu ver aqui e vamos ver se é o é isso mesmo pessoal ó 6205 RST 6205 você acha em qualquer lugar fechou e aí ó aqui ó junta nova por incrível que pareça o mais caro aqui o mais difícil aqui de vocês acharem a junta tem que comprar o kit completo aí na internet tá ok porque o rolamento tem qualquer lugar e o retentor também tem isso aqui né como o retentor da embreagem que vai aqui dentro que é muito difícil de achar quase não praticamente não tem tem que mandar fazer ok mas é só isso 200 ml aqui de 80 90 e já era a a transmissão tal nova fechou então olha o caminhão aí então só recapitulando aí para vocês não terem dificuldade na hora de fazer a transmissão da roda aqui é basicamente o rolamento e o retentor você é lei tem que trocar ali no máximo já peguei esses casos mas é bem raro que vocês viram ali que tá marcado no eixo aquele risquinho de aprofundar demais e aí o retentor não vai dar certo o original a gente diminuiu o diâmetro pode pegar um ali 46 ficou a dica acho que vocês entenderam certo e claro more carinho muita água para deixar assim ó limpinho ainda tem alguns pontos que não saíram que só vai se lavar depois que a mão tiver montada mas isso aqui tava tudo sujo talvez preto pessoal isso aqui tava preto preto sujo sujo ainda tem uns pontos aqui embaixo mas aqui dentro tem que dar aquela limpada ali ó tá vendo nos cantinhos para não deixar nada aí ó ok e tá aqui não tem segredo nenhum e sem dor de cabeça não fique com medo de achando que é um bicho de sete cabeças que não é um bicho de sete cabeças não tá é só desmontar ali resolver e daquele geralzinho que vai ficar nova de novo fechou então fica aquele salve para vocês só um vídeozinho rápido aí para não ficar sem conteúdo e me acompanhe aí no shot se inscreve no canal cheiro e um abraço